Noite das Famílias em Barretos, a boa notícia de hoje com a jornalista Giovana Leonardi. O padre Emerson Manuel da Silva programou o evento para reunir famílias da paróquia de São Benedito da Diocese de Barretos. A proposta envolve ainda casais de diferentes cidades e região para a Noite das Famílias Iluminadas. O encontro natalino projeta uma noite de louvor, adoração, luz e bênçãos para as famílias católicas. O padre Emerson da Silva adiantou que todos os convidados devem se preparar para viver o inesperável, porque o objetivo na Igreja de São Benedito é que todas as famílias sejam iluminadas. A Noite das Famílias será dia 21 de dezembro, às sete e meia da noite, com a presença da Rede Vida de Televisão. O padre Emerson Manuel da Silva tem 40 anos. Nasceu em Olímpia, no interior paulista, em 5 de maio de 1983. Foi ordenado padre em 12 de abril de 2008. É professor no Seminário de São José do Rio Preto. Em 19 de janeiro de 2023, o padre Emerson assumiu como paroco da Igreja de São Benedito, em Barretos. Toda terça-feira, o padre Emerson celebra a missa ao vivo no Santuário da Vida. Giovana Leonardo para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. É isto. Legenda Adriana Zanotto